Olá galerinha, tudo beleza? Bem-vindo a mais uma aula do Amador da Arte. Aula de hoje, seleção dos objetos. Vamos entender para que serve a seleção dos objetos. Então, aqui na janela de visualização 3D, aparecerá um cubo, uma lâmpada e uma câmera. Para que você possa movimentar, transformar, animar, pintar ou qualquer que seja o objetivo. Tudo isso só é possível quando um objeto é selecionado, porque a seleção determina quais elementos serão os alvos de nossas ações. Existem inúmeras formas de selecionar um objeto. Por exemplo, Z para entrar no modo de aramado, quando um objeto estiver com a cor preta, indica que não está selecionado. Se eu clicar com o botão direito do mouse, ele irá ficar com essa cor alaranjada, que indica que ele está selecionado. E não somente isso, que além de ele estar selecionado, ele também está ativo. As ferramentas de seleção podem ser acessadas pelo menu visualizar select. E aqui apresentará algumas ferramentas de seleção, ok? E suas respectivas teclas de atalho. Então temos a seleção pontual, vou clicar aqui em ar para desselecionar tudo. E vou clicar no botão direito do mouse. Então, eu tenho aqui um cubo selecionado. E vou clicar aqui também com o botão direito do mouse na câmera. Agora eu estou com a câmera selecionada. A mesma coisa, eu posso clicar aqui na lâmpada. E agora estou com a lâmpada selecionada. Mas, se eu quiser selecionar o cubo e manter a lâmpada selecionada, eu tenho somente que pressionar com a tecla X e ao mesmo tempo clicando com o botão direito. Assim, eu seleciono o cubo e a lâmpada permanece selecionada. A mesma coisa, eu posso fazer com a câmera. Mantenho o Shift pressionado e clico com o botão direito do mouse. Assim, eu tenho os três objetos em cena selecionados. Posso fazer o que quiser com os três ao mesmo tempo. Movimentando, aplicando o scale ou rotação. Beleza? Então, se eu quiser transformar o cubo, acessando aqui o painel de transformação, eu posso transladar. Eu clicando aqui, Esc ou botão direito, para ele voltar no ponto de origem. Ou posso clicar em G, que é a mesma coisa de eu transladar. O que ela dá é a tecla de atalho, ok? Eu estou movimentando esse objeto. Também posso rotacionar por aqui. Ou tecla de atalho R. Eu vou estar rotacionando. E aplicar um scale por aqui. Ou tecla de atalho S. Beleza? A mesma coisa, como eu falei, posso clicar em todos esses objetos ao mesmo tempo. Mantendo o Shift pressionado. E posso fazer as transformações com todos os objetos ao mesmo tempo, ok? Então, é isso. Com o objeto selecionado, podemos fazer transformações diversas no objeto. Beleza? Seja ali, rotação, tranação, scale, dimensão, animação, cor, modificadores e blá, 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 blá. E até mesmo se eu quiser acionar algum comando para o objeto ativo. Por exemplo, vou selecionar aqui, Ctrl S. E aqui eu posso jogar o cursor para a seleção. Eu vejo que o cursor está aqui posicionado na origem do objeto. Beleza? Então, vamos conhecer outros tipos de seleção importante. Que irá facilitar muito quando estiver trabalhando com modelagem. Então, vou adicionar mais objetos na cena. A Suzane. E uma esfera. Então, aqui eu estou no modo de objeto. E eu vou aqui aplicar algum tipo de seleção. Então, eu tenho aqui também a seleção por margens. Tanto no modo de objeto, quanto no modo de edição, é possível utilizar esse comando. Então, eu vim aqui em menu selecionar. E aqui eu tenho a seleção por borda. Clicando aqui, aparece essa cruzinha. E para definir essa ação, eu clico e mantenho pressionado o botão esquerdo do mouse. E movimento para arrastar. A seleção por borda irá selecionar o objeto que estiver dentro dessa borda. Por enquanto, eu vou aqui selecionar somente o cubo. Ele faz a seleção por borda. Beleza? A para desselecionar. Normalmente, eu vou selecionar pela seleção por borda. Mas, eu não vou utilizar esse comando aqui. Que daria um trabalho toda vez que eu quisesse selecionar por borda, eu vim aqui. É por isso que existe a tecla de atalho. Que nos facilita muito na hora de selecionar o objeto. Então, aqui a tecla de atalho é B. Eu vou clicar na letra B do meu teclado. E novamente, eu vou estar selecionando por borda. Clicar com o botão esquerdo, mantendo pressionado. E eu posso selecionar agora também, não somente o cubo, mas também a esfera. Beleza? Lembre-se que eu falei, logo de início, que para selecionar mais de um objeto, eu clico com o botão direito. E, para selecionar o outro, mantendo esse também selecionado. Mantenho o Shift pressionado e botão direito de novo. E assim sucessivamente. Ok? Eu tenho que manter o Shift pressionado para selecionar mais de um objeto. Beleza? Mas, com a seleção de borda, eu não preciso manter o Shift pressionado. É só ir selecionando um por um. Que ele vai fazendo a seleção. Sem recorrer ao Shift. Beleza? Agora, eu vou selecionar os objetos por outra ferramenta também muito legal e importante. Que é a seleção por círculo. Vindo aqui no menu Select. Posso clicar aqui em Cicler Select. Ou seja, seleção por círculo. Então, eu clicando aqui, aparecerá esse círculo. Em que eu posso movimentar de um lado para o outro. Mas, também posso aumentar a influência desse círculo. Com a rodinha do mouse para frente e para trás. Eu posso aumentar ou diminuir esta influência. Esse raio. Tudo que estiver dentro desse círculo, será selecionado. Ok? Como aqui estamos em objeto. Repare que, se eu clicar aqui na pontinha do objeto. Ele não está selecionando. Eu tenho que clicar praticamente onde está o ponto mediano. No caso, aqui, bem no meio, encontramos essa origem aqui. Então, se por acaso, essa origem estiver dentro do círculo. Por exemplo, aqui. Ela é selecionada. Beleza? E assim também com as demais, eu vou selecionando. Para desfazer esse círculo. Eu posso clicar com o botão direito do mouse. Ou na tecla Esc. Apenas vimos como se comporta em relação ao modo de objeto. Mas, eu vou estar explicando também como ele vai estar se comportando no modo de edição. Por exemplo. Vou estar aqui utilizando a Suzane como exemplo. Vou selecionar. E clicar em Tab para entrar no modo de edição. Vou clicar em A para desselecionar tudo. E aqui, vou acessar a seleção por círculo. Ok? Posso selecionar esse vértice aqui. Aqui, eu estou selecionando. Posso selecionar quanto quiser. Mantendo pressionado o botão esquerdo do mouse. E aí, eu posso selecionar quantos vértices eu quiser para modificar esse objeto. E para desselecionar, eu clico com o botão do meio do mouse. Mantenha aquela rodinha pressionada. E ali, eu vou desselecionando tudo. Beleza? Então, assim, eu posso controlar essa ferramenta. Tanto para selecionar, quanto para desselecionar tudo que estiver selecionado. Ou algumas partes que eu queira que desselecione. Beleza? Esc para sair. Ah, para desselecionar. Então, essas ferramentas de selecionar. Na maioria das vezes, eu vou estar precisando selecionar um vértice por vértice. Ok? E a mesma coisa eu posso fazer com o que já aprendemos, que é a seleção por borda. Ok? Eu clico aqui. A mesma coisa com o vértice que estiver dentro, eu posso selecionar. Tab para sair do modo de edição. Também temos a seleção por laço. Eu posso manter pressionado a tecla Ctrl. e pressionar o botão esquerdo do mouse e arrastar. Ok? Eu faço uma seleção por laço. Beleza? Conforme o movimento mouse, arrasto para qualquer lugar. Ele vai criando esses laços. Ok? E o que estiver dentro desse laço vai ser selecionado. E aqui posso clicar em Ctrl e botão esquerdo do mouse pressionado. Os dois ao mesmo tempo. E fazer a seleção por laço. Beleza? Se eu quiser selecionar mais de um vértice. Se eu quiser selecionar somente esse vértice aqui da ponta. Ok? Então, eu vou selecionar aqui uma boa parte. E para desselecionar, é só clicar em Shift, Ctrl e botão esquerdo do mouse. Ele vai desselecionando os vértices que estiver dentro deste laço. Beleza? Assim como eu posso selecionar, também posso desselecionar. Agora vamos falar de outra forma de seleção. Pela qual utilizamos a todo momento em que começamos este vídeo. Mas vou estar explicando melhor a sua funcionalidade. Beleza? É simples. Então, utilizamos aqueles comandos. Aqueles tipos de seleção para selecionar cada objeto. Ou um ou mais objeto. Pela qual queremos selecionar. Mas existe um meio de selecionar todos os objetos da cena de uma só vez. Ou seja, se eu clicar em A, eu vou selecionar tudo o que estiver na cena 3D. Seja ele câmera, objeto, curva, empty ou qualquer que seja, será selecionado aqui. E também posso desselecionar tudo de uma só vez, clicando novamente em A. Então, A selecionar e A também desseleciona. Beleza? Esse comando é muito importante porque ele é utilizado o tempo todo. Principalmente, desselecionar todos os objetos para selecionar um objeto alvo. Ok? Aqui em Select também você vai encontrar desselecionar tudo. E a tecla de atalho que é a letra A. Nesse vídeo, eu apresentei as ferramentas principais para selecionar um objeto. No próximo vídeo, eu estarei a apresentar mais ferramentas que o Blender oferece para facilitar em determinados momentos em que você esteja modelando um objeto. Beleza? Então, galerinha, por hoje é só. Mas, não fica triste não. Estarei em outro vídeo neste mesmo canal. Não deixa de curtir, de deixar o seu comentário. Ah, e para que vocês viam ficar por dentro de novos vídeos, que serão postados diariamente ou semanalmente, se inscreva no canal. E para nos ajudar ainda mais, compartilhe o vídeo com seus colegas, famílias que gostem do assunto, ok? Então, galerinha, até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho